Vocês não vão acreditar como o repolho pode se transformar em uma receita tão deliciosa. Em uma tábua, corte 200 gramas de repolho em fatias grossas. Despeje azeite de oliva. E adicione dois dentes de alho picados e mexa bem até dourar. Coloque uma fatia de repolho na frigideira. E despeje mais um pouco de azeite de oliva por cima. Tempere com sal e pimenta do reino a gosto. Adicione 80 gramas de presunto fatiado e 40 gramas de cebola roxa picada. Deixe fritar até dourar. Vire a fatia de repolho. E adicione uma colher de manteiga. Tempere o outro lado com sal. E pimenta do reino a gosto. Deixando fritar até dourar. Despeje 100 gramas de mussarela por cima do repolho. E com uma colher. Distribua o presunto por cima. Para dar um toque final, adicione cebolinha picada. Tampe a frigideira e deixe cozinhar por mais 2 minutos até o queijo derreter e tudo ficar bem dourado. E pronto, pessoal! Sua deliciosa receita de repolho frito está pronta para servir. Se você gostou dessa receita, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Comente abaixo o que achou dessa receita e compartilhe com seus amigos. E aí